Bom dia, Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, Deus prospere tudo o que vocês fizerem, que Deus prospere seus negócios, sua família, proteja seus filhos, que enquanto você esteja aqui dentro, que os anjos do Senhor estejam recebendo ordens dos céus para trabalhar ao teu favor lá fora e que ainda hoje você receba boas notícias que não esperava, porque eu acredito num Deus que envia boas notícias, eu acredito num Deus que projeta o nosso futuro, ele escreve o nosso destino, eu tenho nos últimos anos ensinado muito sobre destino, sobre futuro, sobre propósito, eu tenho pelas manhãs ensinado no café com destino, treinado pessoas, ou seja, aquilo que Deus me confiou, acredite, não é fácil, eu vou sair daqui, vou direto pegar um avião, prego hoje numa extremidade do Brasil à noite, falei, pastor, entre a minha casa e o aeroporto, eu consigo parar para pregar de manhã, ele falou, então venha, mas eu podia estar em casa também, eu tenho quatro filhos lindos, eu podia estar em qualquer outro lugar, não pense que aceitar o desafio de servir a Deus vai te deixar no conforto, não vai. Uma coisa que eu entendi, principalmente crescendo no mundo empresarial, é que você não é dono de nada, se você serve a Deus, você não é dono do seu tempo, você não é dono do seu dinheiro, você não é dono de nada, nem dono dos seus filhos que você mesmo gerou, você não é. Meus filhos estão em casa, mas quem protege é Deus, são os anjos do Senhor, não sou eu. Eu faço a minha parte como pai, mas eles estão na mão de Deus. Eu trabalho, eu empreendo para ter recursos financeiros, porque eu não sei se você já percebeu, sem recurso financeiro a vida é mais difícil, você já percebeu isso? Já, né? Quando chega a fatura de cartão de crédito, você não tem como pagar, você fala, Jesus, envia a provisão. Eu descobri na vida, por coincidência, que é mais fácil viver com recurso financeiro. Não mude em nada o modo como você serve a Deus, porque Deus sempre vai te dar um projeto maior do que o recurso que você tem, sempre. Pastor, eu estou com 10 bilhões de reais, Deus vai te dar um projeto de 30, de qualquer maneira você vai estar dependendo de Deus. É por isso que eu falo, se você realmente está na mão de Deus, não importa como está a sua situação hoje, boa, ruim, mais ou menos, casamento, finanças, quem vai resolver é Ele. Estando com dinheiro no banco, sem estar com dinheiro no banco, estando com casamento em dia, eu vi o guerreiro aqui, casado há 45 anos, gente, vamos aplaudir o guerreiro? Isso é um... Isso é um... Eu quero fazer uma mentoria com ele. Porque eu era casado há 17, já pensei em aloprar, meu senhor. Imagina o senhor há 45, eu preciso de uma mentoria profunda. Ou seja, cada um tem suas dificuldades em áreas diferentes da vida. A verdade é que o que vai nos fazer passar por essa vida de forma mais leve, mais tranquila e chegar no final e poder falar o que o apóstolo Paulo falou, eu combati o bom combate. Eu acho que uma das maiores tragédias é você chegar no final da vida e não ter vencido o combate e falar assim, nem combati porque eu estava com medo, nem combati porque eu estava com preguiça, nem combati porque eu preferi ficar na minha zona de conforto, eu nem combati. Mas Paulo falou, eu combati o bom combate. Eu corri a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer sem quebrar princípios. Só que você levar uma vida aqui na terra onde você consegue cumprir o teu chamado, aquilo que Deus colocou dentro de você, colocar o seu dom para fora, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que sair da minha zona de conforto, só para você entender. Porque você é provado de verdade quando está bem. Quando está mal, você não está sendo provado. Porque a Bíblia diz em salmos, em provérbios, que o homem é provado pelos louvores que recebe. Está lá na sua Bíblia. Assim como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. E quando você está mal, você não recebe louvor nenhum. Então você não é provado quando está mal, porque quando está mal, todo mundo quer Deus, até o ateu. Está tudo dando errado, a última opção vira Deus, vamos embora. Agora, quando você está bem, quando o casamento estabilizou, quando o dinheiro entrou na conta, quando as coisas começam a ajeitar, quando o emprego do teu sonho chegou na tua mão, quando o negócio que você queria montar conseguiu sair do papel e virou um projeto de verdade, aí é que você vai mostrar se você ama a Deus ou não, se você o serve ou não, se você é humilde ou não, é quando está por cima. Só que para você estar por cima, você precisa fazer algo que é obrigatório para quem ama a Deus. Quantos amam a Deus aqui? E isso é escutar a voz de Deus e entender os seus sinais. Fala para você mesmo, escutar a voz de Deus e entender os seus sinais. Posso fazer uma pergunta aqui, quem aqui está aqui dentro e nunca escutou a voz de Deus de uma forma clara? Levanta a mão, você nunca escutou a voz de Deus? Todo mundo escutou? Senhor, pode levar a arrebatar a igreja, estão todos preparados. Os anjos da colheita vão passar. Quem aqui acontece coisa na tua vida, você não sabe se foi Deus, se foi o diabo, se é coisa da tua cabeça, se é coisa de Deus, você tem dificuldade de entender os sinais de Deus. Aí começa a ficar, o tempo vai passando e vocês vão ficando mais sinceros, né? Nas primeiras perguntas todo mundo fica, não, tranquilo, estou eu e Deus, somos aqui, colado. Quem aqui serve ao Senhor, mas está com um problema financeiro? Levanta a mão. Mas como pode, se ele é o dono do ouro e da prata? Aí eu te explico, é porque a sua emoção fala mais forte do que o princípio. Porque se você seguisse o princípio e não as suas emoções, você não estava assim. O crântico tem um problema seríssimo, porque o crântico tem fé. E é um problema quando ele usa errado. Então ele entra na loja. Olha um carro que não pode comprar. E fala para o vendedor, passa meu CPF aí. Se aprovar, é de Deus. 80 parcelas para pagar que não tem dinheiro. A irmã entra com cartão de crédito. Você sabe que cartão de crédito o dinheiro não é seu, né? Você já percebeu isso, né? Uma vez eu perguntei para o rapaz, quanto é que você ganha? Ele falou, cara, ganho 5 mil. Eu falei, ganha 5 mil naquele emprego? Ele é 2 mil de salário e 3 mil do cartão de crédito. Eu falei, não, irmão, você está todo endividado. Aí entra na loja, vê aquela bota e fica toda arrepiada. E fala assim, estou sentindo, é o Espírito Santo, só pode ser que eu estou arrepiada. Entrega na mão da vendedora. E o crente tem um negócio que o ateu não tem. É mais emocionante ser crente. Porque o cartão passou, você dá glória e fala, Deus proverá agora. Está na mão de Deus. Se passou, é porque foi a vontade dele. Porque tudo é da vontade de Deus. Ou seja, começa a espiritualizar, pegar versículo para dar base para o que você quer. É assim ou não é? A vida é assim. Só que chega uma hora que você começa a confundir as tuas emoções com os princípios e você começa a se auto prejudicar. Escutar a voz de Deus e entender claramente os sinais é muito importante. É isso que vai fazer a diferença na tua vida daqui para frente. 2022 ainda não acabou e eu quero declarar que nem vai terminar sem Deus falar contigo e te mostrar o teu futuro. 2022 não vai acabar sem Deus entregar na tua mão aquilo que desde a fundação do mundo Ele preparou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você se prepara para o que Deus vai fazer a partir de hoje na tua vida. Abra sua Bíblia no livro de Números. Vou ler uma passagem muito famosa mas eu quero te explicar algo que talvez você não tenha a prestar atenção. Capítulo 22. Números capítulo 22. A partir do versículo 21. Nós vamos ler bastante, então se prepara. Números 22, versículo 21. E Balaão se levantou pela manhã, levou, selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moab. E a ira de Deus se acendeu. Porque ele foi. É muito difícil quando você vai por um caminho que a ira de Deus se acende contra você. Porque quando a ira do inimigo, do satanás, do diabo se acende contra você, você tem a quem recorrer. Se o inimigo ficar ao teu derredor bramando como um leão tentando te devorar, ele não consegue te tocar porque existe alguém mais poderoso do que ele te guardando. Agora quando o próprio guardador, quando o protetor, quando o guarda de Israel, quando o criador do mundo está contra você, quem vai te defender? Quem poderá te defender? E a ira de Deus se acendeu contra Balaão, que era a de Deus. A ira de Deus não se acendeu contra alguém do mundo, contra alguém que estava vivendo nas drogas, não. Se acendeu contra Balaão, profeta de Deus. Porque ele foi por um caminho que Deus não queria. Um caminho que Deus não queria. O crente tem muita mania de julgar as coisas por é pecado ou não. Não é assim? É pecado e tal coisa. E uma das maiores imaturidades é você ficar com essas perguntinhas. Isso é pecado ou isso não é? Porque a ira de Deus se acendeu contra Balaão sem ele pecar. Ele só pegou um caminho diferente. Pegou caminho diferente para Deus já dar raiva. Ele falou assim, peraí, eu estou te falando, eu estou te mostrando, você está desconsiderando a minha voz? Eu te falei para ir para esse caminho, você está indo por esse? E por que a gente claramente desobedece a voz de Deus? Porque as nossas emoções nos confundem. As nossas amizades nos confundem. Deus fala uma coisa e teu amigo fala outra. Você acha que teu amigo sabe mais do que Deus. A tua realidade financeira te confunde. Deus fala, você vai conseguir comprar. A tua realidade financeira fala, não vai. Aí você acredita no que está vendo e não na palavra que recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ganhar mais dinheiro, quem é que quer ganhar mais dinheiro? Três pessoas, quatro, cinco, Senhor, dá para essas pessoas que levantaram a mão. Quando você ganhar mais dinheiro, deixa eu te dar uma notícia. A vida não vai melhorar. Você vai continuar querendo comprar coisas que não pode, vai continuar pedindo a Deus para fazer. Porque o que você quer comprar de mil reais hoje ou de dez mil e não consegue, quando você estiver ganhando cem mil, você vai querer comprar de cem mil, duzentos, não vai ter. É assim que acontece a vida. O tempo todo nós estamos dependendo de Deus e a gente acha que a solução vai vir de coisas materiais e não vai. Nós vamos ter que depender dele a vida toda. Nós vamos ter que depender dos sinais a vida toda. Hoje, os bilionários da lista Forbes, a lista Forbes é a lista que enumera os bilionários do Brasil, mais de 70% dessa lista são amigos meus e me ligam, não são crentes. Sabe para que eles me ligam, adivinhem? Para pedir sinais divinos. Tiago, compra a empresa tal ou não? Tiago faz uma coisa, eu falei, gente, eu não sou oráculo. Eu acho que eu vou abrir aquelas tendinhas, leia a sua mão em três dias. Eu falei, nós temos que consultar o Senhor. Não existe sabedoria em mim. Ela está habitando por um tempo em mim. O dia que eu me virar contra o Senhor, a sabedoria vai embora, você deleta da tua cabeça quem é Tiago Brunet. Tiago não tem nada de bom. É o Espírito Santo que habita em mim. E o dia que eu virar as costas para o Espírito Santo, que Ele manda eu ir por esse caminho, eu vou por esse, porque eu acho que eu sei fazer, tchau. O dia que perder o temor do Senhor, a graça de Deus vai embora da sua vida. E quando vai embora da sua vida, ninguém mais quer andar com você. Ninguém mais quer te escutar. Você não me escuta porque eu falo bem. Porque tem gente que fala muito melhor do que eu. Você não me escuta porque eu tenho olhos azuis. Porque tem gente que tem olhos ainda mais claros que o meu. e tem gente tentando ver. Será que tem mesmo, gente? Você só me escuta porque o Espírito Santo está aqui, porque a graça de Deus flui. Senão, não escutaria. Não confunda. Não acha que o homem tem graça, que o homem tem o seu, que o próprio talento do homem leva ele a lugar nenhum, porque não leva. O tempo todo você vai ter que estar dependendo da graça de Deus. Se Deus falar, esse caminho não cisma de ir para outro. porque Balaão se esmou e você vai ver o que aconteceu. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desembanhada na mão. A jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Isso aqui é típico do ser humano. Deus começa a te dar sinais claros. Não é por aqui, é por ali. Aí você vai e insiste. Bate. Pum, eu vou por aqui. Bate o pezinho. Quem já bateu o pezinho? Eu vou fazer sim. Quem manda na minha vida sou eu. Eu vou seguir o amor. Eu vou seguir o que o meu coração está mandando. Aí vem Jeremias e fala, enganoso é o coração do homem. Segue o teu coração para você ver onde é que ele vai te levar. Teu coração, que são as tuas emoções, mentem para você o tempo todo. Você fica com raiva da pessoa e fica com ódio mortal dela por dois minutos. Mas nesses dois minutos você fala coisas que a marcam para sempre. Daqui a um dia você volta a amar. Mas já falou e já marcou, já feriu. As emoções nos enganam muito. Tem muita gente que separou que se pudesse voltava com a primeira esposa. Eu tenho um amigo que está no terceiro casamento. Ele falou para mim que a glória da terceira casa será maior do que a primeira. Só quem é crente entendeu esse versículo. E ele falou para mim, Brunê, se eu pudesse, se eu soubesse que os problemas eram tudo igual, eu tinha ficado lá com a primeira. Porque o que eu fui perdendo de patrimônio nesses casamentos, eu estava rico e com a primeira. Ele não é cristão ainda, vai ser em breve, se Deus quiser, estamos trabalhando. Ou seja, ele está arrependido porque ele sabe que existem caminhos que ele poderia ter tomado diferente. Não a outra pessoa. A gente sempre está culpando as outras pessoas. Mas nós poderíamos ter tomado caminhos diferentes na vida financeira, emocional, sentimental, espiritual, e por aí vai. Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho, mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro de outro. Um corredorzinho. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, esmagando o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Mais uma vez, Balaão, espanca a jumenta. Então o anjo do Senhor passou mais à frente, ficou mais adiante, em um lugar estreito, onde não havia mais como se desviar. É impressionante como Deus quer te dar chance. Deus fala uma vez, você espanca o jumento que Ele está usando para te mostrar o sinal. Porque às vezes Deus vai usar uma pessoa que aos seus olhares é um jumentinho. Ele não sabe de nada como é que Ele vai ganhar a minha vida. Mas está sendo usado pelo Senhor. Não é pela capacidade da pessoa que está sendo usada, é pelo Deus que está usando. Aí pela segunda vez, Deus tentou mostrar o caminho de novo. Pela terceira vez, Deus dá um golpe final. O que Ele faz? Se coloca num lugar onde não tem para onde se desviar. Quando você entregou sua vida uma vez na mão de Deus, porque existem orações que são muito perigosas, e você provavelmente já fez alguma delas, do tipo, Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. Se você já falou isso, lembra que você esquece no outro dia o que orou. Deus anotou nos céus. Falou, vou cumprir, meu filho. Você pediu. Aí começa a dar um monte de coisa errada na tua vida, você vai reclamar com Deus. Não, você que pediu a minha vontade é essa aqui. Se você não passar por esse processo, você vai seguir pelo caminho errado. Eu quero que você venha por esse caminho. É mais estreito. Machuca a perninha. Mas você chega onde tem que chegar. E aí? O anjo se coloca num lugar onde já não tinha para onde fugir. Enquanto a jumenta viu, o anjo do Senhor novamente caiu debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu. Essa mensagem começa com a ira de Deus se acendendo contra Balaão. E agora a ira de Balaão se acende contra a jumenta. Porque quando Deus está irado com você, você começa a ficar irado com quem é mais fraco. Porque você não pode bater de frente. Então, por exemplo, para todo marido violento, tem uma ira de Deus que se acendeu antes contra ele. Por isso ele está se irando contra pessoas, contra sua própria família, por exemplo. Contra quem não pode se defender. Porque ele sabe que com quem ele tem que resolver o problema dele, ele não consegue bater de frente. Então ele vai batendo mais fraco, a covardia. Então Balaão sabia que estava no caminho errado. Ele sabia, porque Deus já tinha falado qual era o caminho. Ele começa a espancar a jumenta, porque a jumenta não tinha como se defender. Todo covarde está debaixo da ira do Senhor. Porque sabendo que Deus está irado contra ele, ele bate, ele se vinga em quem não pode se defender. E ele começa a espancar a jumenta. Porque a ira dele se acendeu contra a jumenta, diz a palavra. Mas o Senhor abriu a boca da jumenta. E ela disse a Balaão, o que te fiz eu para que você me fira essas três vezes? Um animal que não fala. Você pode até ter conversado com uma, mas ela não conversa contigo, né? E tem pessoas que falam assim, ué, mas eu já conversei com uma jumentinha. Mas você conversou, ela não conversa contigo. Deus abriu a mão, Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta falou assim, o que eu te fiz para você me bater três vezes? Aí Balaão começa a conversar com a jumenta. Isso aqui é coisa de maluco. Porque se um bicho que não fala começa a falar comigo, eu saio correndo. Ela não é. Imagina o cachorro, eu te olho e falo assim, bom dia. Sai, satanás! Tomaram o meu cachorro, meu Deus, satanás entrou. Mas Balaão estava acostumado com as coisas sobrenaturais, como profeta, e começa a conversar com a jumenta. E a conversa foi interessante. Porque diz o seguinte, e Balaão respondeu a jumenta, porque você zombou de mim. Queria eu ter uma espada na mão, porque eu te mataria agora. Olha o tamanho da ira de Balaão contra a jumenta. Lembre-se de uma coisa, para você entender quando o negócio é espiritual, a resposta precisa ser desproporcional. Ou seja, a jumenta está aqui andando, encosta o pé dele no muro, ele quer tirar uma espada e matar. É desproporcional com o que ela fez? É desproporcional. Então é espiritual. Quando você quer entender o que é espiritual e o que é natural, é só você medir a proporcionalidade das respostas. No início do meu casamento, eu era muito desproporcional nas respostas. Então eu ligava, Oi, Janine, tudo bem? Tudo. É, eu estou chegando do trabalho, vai ter jantar hoje? Não, hoje eu trabalhei, não vai ter jantar. Eu falei, ah é? Então eu vou sair com meus amigos, então eu vou jogar bola amanhã, então não sei o quê. Aí eu ficava uma semana assim para falar com ela, totalmente desproporcional, ou seja, o inimigo estava agindo na minha vida e eu era crente. Porque o inimigo não respeita a sua carteirinha da igreja, respeita a sua autoridade espiritual. Então eu comecei a perceber que eu estava debaixo de uma influência maligna, anos atrás, quando minhas reações eram desproporcionais. E se você está se identificando com isso agora, é só você começar a fazer uma campanha de oração, você e sua esposa, foi assim que a gente resolveu. Médico não resolve, terapia não resolve, psico não sei o que não resolve, é tudo bom para algumas coisas, não estou desqualificando isso não, eu vou inclusive quando preciso. Porque trabalhar com cleito não é fácil, eu preciso muitas vezes disso. Mas só que, existem coisas que só oração resolve. Então eu comecei a dobrar meu joelho com a minha esposa e falar, Senhor, eu estou errado. Nenhuma mudança vem sem confissão. Eu estou errado. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais ter respostas desproporcionais. Eu não quero ficar nervosinho à toa. Parece que tu estás nervoso comigo e eu estou descontando em quem não pode se defender. Então me livra disso. porque somente o quebrantamento te leva para o encontro com Deus. Não tem outro caminho. Não conheço outro. E a conversa continua. O que te fiz eu para que você me ferisse? Você zombou de mim que se eu tivesse uma espada eu te mataria. Completamente desproporcional. E a jumenta disse a Balaão Eu não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje e alguma vez eu fiz isso contigo? E Balaão respondeu Não. Aqui está um sinal divino que você precisa aqui você vai entender quando é de Deus e quando não é. Quando as coisas fogem da normalidade. Na versão em outra versão da Bíblia diz o seguinte a jumentinha fala para Balaão É normal é comum que eu faça isso contigo? E Balaão fala Não. Então ele deveria estar entendido ali que ele estava debaixo de uma experiência com Deus que Deus estava direcionando mas as emoções a raiva o ódio ainda era muito grande e as suas emoções vão confundir a voz de Deus dentro de você é por isso que você tem que ter total domínio próprio a Bíblia diz que domínio próprio é um fruto do espírito a inteligência emocional chama de autocontrole você precisa ter isso para poder identificar a voz de Deus senão a tua raiva grita mais alto do que a voz de Deus porque você dá ouvido a ela não porque é mais alta mas porque você está escutando mais e aí saiu da normalidade e a jumenta está tendo que ensinar a Balaão a escutar a voz de Deus e ela fala o seguinte é normal que eu faça isso contigo? é comum que eu faça isso? alguma vez eu já fiz isso? e aí a Bíblia diz no versículo seguinte que Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo com a espada desembanhada ele entende que o jumento estava vendo o que ele não via por isso o medo quando as coisas saem da normalidade você tem que estar atento a voz de Deus eu vou te ensinar uma coisa muito poderosa ano passado eu tomei um golpe muito grande financeiro e eu sou um cara de oração eu sou um cara que acredita em palavra profética eu tento o máximo guiar todas minhas decisões pelo Espírito Santo mas para quem anda com Deus a oração de ontem não serve para hoje por isso que a oração do Pai Nosso fala o pão nosso de cada então você está pedindo pelo de hoje amanhã vai ter que pedir de novo a oração o apóstolo Paulo diz orai sem a gente tem que orar o tempo todo mas não é porque Deus quer escutar a nossa voz o tempo todo só não é para que a gente esteja ligado nos sinais o tempo todo porque o tempo todo Deus está falando Deus nunca para de falar você que para de escutar e aí me apareceu uma oportunidade financeira e o investimento era muito grande e a pessoa se me passava muita confiança e para uma pessoa me enganar eu tenho que ser mestre porque eu leio pessoas e aí eu decidi fazer isso sem comentar com a minha esposa deixa eu te ensinar um negócio meu Deus é contra a minha vontade que eu vou te ensinar eu não gosto de dar essa remoral não mas só que quando você faz coisa sem falar com a tua mulher você se arrebenta mulher tem sexto sentido mulher escuta Deus de forma diferente mulher tem uma sabedoria diferenciada mulher olha para o cara e fala cuidado com aquele ali que é isso meu amigão é aquele que te esfaqueia pelas costas ela fica assim hum eu avisei e aí eu com um orgulho que eu não sabia que tinha porque às vezes você acha que está livre do pai dos pecados que é o orgulho mas ele está escondidinho ali só esperando o momento de voltar eu falo assim quem entende de finanças e investimento nessa casa sou idiota não vou nem comunicar vou fazer esse investimento e vou só mostrar os resultados para ela para ela ver que quem entende sou eu peguei o dinheiro um dinheiro altíssimo e que me custava muito e fui no banco fazer a transferência chego no banco dou a conta assim no caixa que era um valor muito alto eu não conseguia transitar pela internet e o caixa falou a gente vai ter que ligar para o seu gerente para poder liberar levantei meu queixo a bíblia diz que o orgulho precede a o orgulho precede a chama o gerente então meu irmão porque meu cartão é black se você tiver um lapso de orgulho Deus já te corta para você entender quem você é é impressionante Tiago e pessoas estão orgulhosas há muitos anos Deus nem está mais com essa pessoa porque quando Deus está ele corta logo quando a pessoa está sendo orgulhosa Deus não está nem perto mais isso aí não é nem mais problema de Deus isso aí já foi a bíblia diz que Deus repreende a quem ama como um pai repreende o filho então quando Deus chega e te dá uma rasteira porque ele te ama muito fala assim não vou deixar tu fazer isso não meu filho vou te cair vai cair agora para eu te levantar para você entender que você não é ninguém quem te sustenta sou eu quem faz sou eu quem fala sou eu chama o gerente chama o gerente querido isso aqui é um banco internacional eu sou inclusive cliente black e não só pela cor mas pelo cartão e eu gostaria por favor que o senhor resolvesse isso e começa demorando mas olha a gente não está conseguindo de repente eu falei chama o diretor porque eu não vou ser humilhado nessa fila aqui não aí me mandaram chamar o diretor falei tudo bem querido meu irmão eu transito as finanças da minha empresa por aqui um banco internacional desse não é possível e não sei o que ele falou senhor nós não sabemos explicar nós não estamos conseguindo fazer a transferência aí eu me dá a vara aqui toma mula pá aí vem diretor vem vice diretor liga então para o curso liga para o presidente três horas no banco os caras senhor nós não estamos conseguindo fazer essa transferência só não quer voltar a gente não sabe explicar ou seja Deus com a com anjo caspada desembanhada assim no caixa vai não vem não e eu espancar na jumenta vai sim vamos transferir vamos transferir três horas depois eu falei tenta mais uma vez meu irmão confere os números faz tudo três horas depois ele vem com o comprovante aqui senhor conseguimos dois dias depois nós descobrimos que era um golpe todo o dinheiro foi perdido assim como balão eu também sou um profeta do senhor também amo a Deus o problema é que quando você está com Deus você não pode se distrair nem um minuto quanto mais um dia você não pode parar de escutar a voz de Deus nem um segundo quanto mais uma semana a gente tem que parar de ficar medindo é pecado ou não é e medir estou escutando a Deus ou não estou porque quando você está escutando a Deus você não precisa nem perguntar para os outros o que é pecado o que não é besteira você vai saber muito bem o que pode o que não pode qual caminho segue qual caminho que você tem que sair fora mas por que Deus me fez perder isso porque Deus me fez passar por essa situação porque eu faço orações perigosas senhor faz a tua vontade mesmo me quebra como um vaso de barro e me faz de novo para que eu fui orar essas coisas aí Deus ah gosto de quebrar e quebra todo mesmo para fazer de novo são orações perigosíssimas porque você nem lembra que pediu mas Deus anotou Deus registrou e os céus começaram a trabalhar por aquilo que você pediu quantas vezes eu falei Deus não me deixa desviar Deus não me deixa me afastar da tua presença Senhor Deus não vou deixar não pode deixar vou fazer até você perder dinheiro se for necessário para você entender que quem manda sou eu pode deixar você está me pedindo porque Deus não se mete na tua vida se você não pedir não tá agora experimenta orar e pedir aí ele vai mas vai mesmo aí você tem que estar preparado para qualquer coisa que ele vai fazer do jeito dele e a Bíblia diz que a vontade dele não é sua a vontade dele é boa perfeita e agradável aí eu apanhei de Deus nessa situação entendi me arrependi o segredo da vida não é nunca errar porque a gente sempre vai errar porque somos seres humanos mas o segredo da vida é sempre se arrepender eu corri para o meu quarto e comecei a pedir perdão a Deus e eu tinha que criar coragem agora para dar a notícia para a Janine no meio da obra da nossa casa eu perdi esse dinheiro porque fui orgulhoso porque não queria falar com ela porque achei que sabia de tudo Deus me deu vários sinais no banco que eu achei que eu quero meus direitos mas por que eu não escutei a voz de Deus ali porque eu estava com raiva porque acionou um gatilho emocional de eu achar que eu estava sendo destratado que isso agora que eu sou fui pobre a vida toda agora que eu sou black vai me deixar na fila não doença emocional e aí eu tive que pegar identificar isso confessar para Deus e tratar porque ninguém ninguém está livre de ser atacado nas emoções e no mundo espiritual o tempo todo a gente tem que estar se protegendo se guardando orando o tempo todo sem cessar Senhor me dá sinal Senhor fala comigo Senhor isso aqui está fora da normalidade o que eu era se eu tivesse lido isso aqui eu falava peraí está fora do normal um banco desse internacional eu com o movimento que eu faço aqui com a empresa eles fazerem isso está fora do normal quer saber eu vou para casa orar faço essa transferência outro dia não tinha nem dia para fazer eu insisti ali porque eu estava me sentindo humilhado não tinha nem dia para fazer podia ter feito qualquer outro dia mas quando você está dominado pelas suas emoções você não escuta os sinais você não percebe que Deus está te falando é que você toma o caminho errado e quando você toma o caminho errado você pode estar levando muita gente a errar contigo porque balão está vindo por um caminho que ele ia profetizar contra Israel e ia muita gente perecer por causa disso o problema quando a gente erra é que muita gente dança junto se eu errar hoje minha família perde meus colaboradores perdem quantas pessoas que nos seguem perdem se você errar hoje muita gente também perde então nós precisamos continuar no caminho que Deus nos mandou ficar e ponto final nós temos que ficar no centro da vontade de Deus e ponto final e tudo aquilo que está fugindo da normalidade na tua vida hoje é espiritual tudo que é discrepante ou seja desproporcional e tudo que é fora da normalidade é espiritual então você tem que precisar agora dobrar teu jovem e falar Deus está fora do normal isso aqui o que tu queres já tentei sacar esse dinheiro três vezes e não sai eu já tentei consertar essa amizade cinco vezes e essa pessoa continua com o coração duro está fora do normal isso porque geralmente pede perdão resolve não quer o que eu faço e às vezes Deus vai te falar já era tempo de você estar em outro lugar deixa essa pessoa seguir o caminho dela às vezes a gente quer levar para a próxima fase da nossa vida pessoas que não vão ter preparo para desfrutar dessa nova fase eu estou terminando uma obra lá em casa um ano e meio de obra me enganaram falaram que era seis meses foi quanto que é para fazer essa reforma aqui o cara seis meses patrão Severino pedreiro morador de Guarulho vou pegar ele aqui um dia Severino foi seis meses patrão um ano e meio que estamos lá e orçamento ele fala não vai gastar só x já estamos em 25x e toda sexta-feira Severino vem com uma continha aqui patrão esse é julejo aqui eu falei esse é julejo todo de uma surpresa na obra e na obra eu estou aprendendo muito sobre vida espiritual nessa obra por exemplo as coisas mais importantes da obra estão escondidas fundação ferragem os canos a elétrica as coisas mais importantes que você não pode errar na marca você não pode errar na qualidade estão escondidas ninguém vê e tudo que você bota por fora não é para você é para impressionar os outros porque tem mármore que eu paguei vou pagar vou pedir ajuda para o pastor Ney para continuar pagando as mármores vou fazer campanha sete dias que eu nem gostei mas Janine falou assim está na moda vamos botar amanhã é feio falou sim senhora vamos tudo que está por fora é para os outros ver o que está por dentro é o que vale o que está por dentro é o que vai manter a casa de pé não é a mármore não é o que está por dentro escondido outra coisa que eu aprendi a gente está terminando de pintar está no finalzinho Severino falou que semana que vem eu posso mudar aí faz e pintar tem uma parte da casa que é pé direito duplo coisa chique sabe que é pé direito duplo que é mais alto é aquele teto mais alto eu falei quero um pé direito duplo tá bom senhor só que para pintar lá em cima para botar lustre tem que contratar um andame o cara veio com o orçamento do andame que isso moço com isso aqui eu compro um andame não mas tem que alugar eu fiquei com tanta raiva de alugar aquele andame que eu fiquei acompanhando a obra eu saia do escritório e ia lá acompanhar vamos ver essa pintura aí que eu quero mesmo você usando esse andame e o cara usava o andame para subir para ficar lá no teatro pintando e tal pendurando lustros três dias depois ele falou senhor Tiago podemos desmontar e manda entregar o andame eu falei não meu filho eu aluguei por uma semana você vai usar sete dias esse negócio aí não mas a gente acabou a obra três dias não vai você vai usar esses sete dias o pessoal podia alugar para sete dias o andame aí ele falou assim olha amanhã começam a chegar os móveis e o andame não combina com decoração então o que te serviu na fase de pintura na fase de decoração não serve mais o andame não errou comigo o andame não falhou comigo o andame não me traiu mas ele não serve mais para essa fase porque ele não combina com decoração existem pessoas que Deus tira da tua vida não porque elas erraram contigo mas porque na próxima fase elas vão atrapalhar o que vai acontecer Deus conhecendo o futuro de Israel ele começa a tirar algumas pessoas do caminho de balão e colocar outras porque só ele entende o que vai acontecer amanhã você não sabe nem o que vai acontecer hoje à tarde por isso nunca duvide da vontade de Deus quando Deus falar vai por esse caminho vai porque ele já viu o teu futuro e ele sabe o que é melhor para você para a tua família para os teus filhos para os filhos dos teus filhos sem ele falar não não te mandaram embora desse emprego não eu que estou te dando uma oportunidade de abrir o teu próprio negócio você só glorifica e começa a trabalhar em cima disso tem gente que Deus mandou embora do emprego e a pessoa fica chorando três semanas em depressão meu filho fui eu a sua emoção da perda fala mais alto que a voz de Deus eu te mando embora eu conheço o futuro eu já te vi como você vai estar daqui um ano em 2023 você está no teu próprio negócio em 2023 você está governando mas você está chorando porque perdeu porque a tua emoção fala mais alto do que a voz de Deus mas isso acaba hoje aqui nós vamos escutar a voz do eterno nós vamos entender compreender os sinais divinos tudo que está fora de ordem tudo que está fora do normal nós vamos entender que precisamos ajoelhar e pedir uma direção a Deus se as tuas finanças estão fora do normal você vai ajoelhar hoje e vai pedir uma direção a Deus se teu casamento está fora do normal se está desproporcional a alguns relacionamentos teus se algumas coisas estão acontecendo e não dá para entender o que está acontecendo é hora de se ajoelhar e falar Deus me dá o sinal Deus fala comigo porque eu já entendi que as coisas estão fora do normal quando você já não pode controlar a situação é o melhor momento para Deus agir Deus ama agir quando você sabe que não tem mais como fazer nada é engraçado que enquanto você acha que pode fazer alguma coisa Deus fica parado vamos lá vai tentando eu não vou concorrer contigo não pode ir vai quando você fala assim não tem mais jeito só Deus agora Deus mas era para ter falado isso ano passado esses 12 meses não precisava ter sofrido não você que quis meu plano era ano passado acabar com isso mas você quis ficar mais 12 meses tentando eu estou no nível agora que eu não discuto mais com Deus não gente essa fase já passou para mim agora seja feita a vontade de Deus com dinheiro sem dinheiro estando bem não estando com diagnóstico sem diagnóstico seja feita a vontade de Deus seja feita a vontade de Deus a vontade de Deus será cumprida na tua vida na tua família nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará na tua casa Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar e te livrar de todo mal nem sequer em pedra você vai tropeçar porque você vai começar a entender os sinais divinos Deus vai falar e você vai entender Deus vai falar e você vai anotar Deus vai falar e você vai obedecer e não importa se tuas emoções estão afloradas se você está com raiva está com isso está com aquilo as tuas emoções nunca mais falarão mais forte mais alto do que a voz divina se você crer nisso fica de pé suas emoções nunca mais falarão mais alto do que a vontade divina sua vontade sua própria vontade não será mais forte do que a vontade de Deus e existem pessoas que estão aqui que nem cristãs são ainda Deus me mostrou isso eu tenho uma notícia para você para escutar a voz de Deus você nem precisava nem estar na igreja não que bom que você está que é mais fácil mas Deus fala contigo em qualquer lugar mas já que você veio aqui hoje já que Deus nos fez encontrar hoje eu tenho uma palavra para você você que ainda não confessou que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador porque não entende porque não quer se associar a uma religião ou por qualquer outro problema isso é contigo é sua decisão mas você que hoje entendeu que apesar de ainda não ter entregado sua vida ou entregue sua vida para Jesus você já sabe que precisa ser governado pelos sinais divinos e você quer tomar duas decisões importantíssimas hoje entregar sua vida para Jesus e a partir de agora desse minuto ser guiado ser guiada somente pelos sinais divinos e não mais pelas suas emoções você quer confessar que tuas emoções não te levaram para bons lugares até hoje você prefere os sinais divinos e você quer entregar sua vida para Jesus se você quer fazer isso pela primeira vez você nunca fez isso levanta sua mão eu quero orar eu vou orar por você eu quero orar por você uma, duas, três, quatro vem aqui na frente pode vir já que é bastante gente vem aqui na frente você que está aí em cima pode descer vem aqui na frente eu quero orar por você nunca mais vocês serão guiados por emoções as emoções sempre vão estar aí são muito importantes na nossa vida as emoções só que quem vai começar a escrever teu futuro agora é Deus agora que você está aqui no altar do Senhor dizendo o que eu quero mesmo é que Deus guie meus passos pode preparar que é isso que vai acontecer você vai ver que muitas coisas vão começar a entrar em ordem a partir de agora porque tudo que estava fora de ordem fora de controle quem vai assumir agora é o homem que conhece teu futuro enquanto esteve na tua mão você tentou fazer do teu jeito te trouxe até aqui agora ele vai começar a colocar as coisas em ordem primeiro a coisa mais especial a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para ele ele escreve com letras de sangue o nosso nome no livro da vida teu nome agora nesse minuto está sendo escrito no livro da vida e a Bíblia diz que ninguém poderá pagar o sangue de Jesus escreve o teu nome no livro da vida e além do maior privilégio que é a salvação você agora começa a ser guiado por uma voz não é a voz do teu próprio coração não é a voz da tua mente é a voz do Espírito de Deus que paira sobre toda a terra sabe exatamente o que vai acontecer no próximo minuto e começa a te guiar começa a te direcionar para que você não erre mais nos seus caminhos nas suas decisões suas decisões começaram a ser assertivas a partir de hoje o buraco que você está às vezes em alguma área da tua vida você vai começar agora a subir uma escada que vai te tirar daí não é de um dia para o outro mas Deus vai fazer o que precisa ser feito na tua vida para que você saia desse buraco e comece a se preparar para muitos sinais porque 2022 é um ano de muitos sinais divinos Deus vai te dar muitos sinais esse ano porque 2023 vai se transformar no melhor ano da sua vida até hoje e para isso você precisa entender os sinais divinos para começar a plantar agora em 2022 você que está aí atrás levante sua mão para essas pessoas que estão entregando a vida para Jesus em nome de Jesus nós declaramos escreve o nome dessas pessoas no livro da vida escreve Senhor com letras de sangue para que ninguém jamais possa pagar declaramos que a partir de hoje o Espírito de Deus irá guiar a vida deles os sentimentos deles serão Senhor rebaixados para que a voz de Deus possa aumentar eles serão direcionados eles estarão protegidos nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus e se a igreja recebe essas pessoas como filhos de Deus aplauda o Senhor o mais forte que você puder que Deus te abençoe que Deus te prospere em nome de Jesus